e fazer um curso de mídia. Eu queria aprender sobre audiovisual, afinal eu estava trabalhando com isso. E aí nesse curso, cara, eu tinha um professor que ele sempre trazia umas questões mais filosóficas, sabe? Tipo, ele trazia algumas reflexões, assim, sobre como a mídia manipulou nossa percepção, sobre como a gente é facilmente manipulado, sabe? Se a gente confia somente naquilo que a gente enxerga. E eu fiquei a pra aula e falava assim, cara, esse cara tá muito doido, mas esse cara vai ter dado um... Pô, fumou um adivinho pra cada aula, não é possível, cara. E eu ficava com muito julgamento, assim, muita defesa do que ele tava dividindo ali, sabe? Não tava aberto pra escutar. Mas ao longo do tempo, né, oito meses de curso, ele foi me amaciando. E um belo dia, eu tô na minha casa. E eu recebo uma ligação. Ai, cara, não quero chorar não, mãe. Porque essa história sempre que eu conto dá uma chorada, mas não quero não, não tô afim não. Mas eu recebo uma ligação que foi assim. Um cara, né, um brother, que eu não conhecia, chamado Tiago. Ele falou assim, fala, Cadu, um amigo meu indicou você, e eu sou empreendedor, sou empresário aqui na Austrália. Eu trabalho com... Eu faço a maior festa de Réveillon da costa da Austrália, uma festa numa ilha pra 2.500 pessoas e tudo mais. E eu preciso de alguém pra editar um vídeo pra mim. Você tem disponibilidade? Eu falei, pô, tenho. Ele, pô, posso chegar na tua casa aí? Eu falei, pode. Ele chegou lá na minha casa, um cara com os dreadlocks, todo tatuado, já chegou o julgamento. Eu falei assim, esse maluco é que é um empresáriozão, assim? Aí eu, não, pô, desarma no julgamento e tal. Aí comecei a falar com ele. Aí ele começou a falar de negócios, começou a falar de business comigo, assim, né? E o cara era um gênio, assim. Tipo, como é que tu faz pra lotar um evento numa ilha de 2.500 pessoas no Réveillon, que você tá competindo com muita coisa, né? O cara era um gênio. Eu falei assim, que isso? O cara manja. Não tá de bobeira. Aí eu me abri pra escutar o que ele tinha pra dividir. Aí, do nada, eu não lembro como, ele começou a entrar no papo da consciência cósmica de como todos nós somos um e tudo mais, e como que isso tudo tá entrelaçado. Eu falei assim, gente, o que esse cara tá falando? Porque ele tá falando umas coisas que parecem com o que o meu professor lá de filosofia tava falando, o professor de mídia tava falando. E essa parada tá fazendo sentido. Nesse dia eu tive um dia incrível com esse sujeito. Ele me levou pra capoeira na Austrália, se bem que tinha capoeira, foi melhor pra eu fazer capoeira. Falei assim, porra, que massa e tal. Eu levei ele pro forró, que tinha um forrózinho na Austrália que eu gostava. Foi um dia muito mágico. Eu dormi, e no dia seguinte eu acordei me sentindo burro. Eu falei assim, cara, eu sou um ignorante. Tipo, tem uma galera que tá sacando um rolê da vida aí. Porque os dois tinham uma vida muito massa, assim. Tipo, um dava aula três vezes na semana, era bem sucedido na Austrália como brasileiro, que não é fácil. Não é fácil fazer tua vida como imigrante num país que tem muito julgamento até com imigrante também. Então o cara tava de boa, dando aula lá, surfava todo dia, vida massa. E já tinha o visto e tal. Que era o rolê também do brasileiro, tipo assim, como é que faz o visto. E eu falei assim, não quero ter visto. Eu só tô atravessando esse país. Eu só quero viajar. E o outro também, a mesma coisa. Tipo, super bem sucedido e tal. Falei assim, esses caras manjaram alguma coisa, sabe? Tipo, filosoficamente, que tão ajudando na vida deles. E eu nesse dia, foi dia 16 de setembro de 2015. Eu falei assim, pô, eu vou estudar, mas vou fazer perguntas que eu nunca fiz. E aí eu comecei a fazer perguntas. Depois eu pensei, não. Bom, se a origem do universo é o Big Bang, o que havia antes do Big Bang, então? E o que é o ego? E o que sou eu? E o que tudo é? E qual o sentido de estar aqui? E eu comecei a procurar documentário, vídeo no YouTube também, gringo, papers ou livros e tal. Eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Nesse dia, de 16 de setembro de 2015. E alguns conhecimentos foram entrando, assim, porque eu acho que nesse dia eu tava, de fato, mais aberto, assim, sabe? Pra ouvir. Alguns conhecimentos foram entrando, assim, e... E aí teve algumas coisas que foram dando uma... Tipo, o motor pegar no tranco? Uhum. E aí eu lembro que deu, assim, três e pouca da manhã, eu encontrei um vídeo de um cosmologista chamado Sean Carroll, que é um pesquisador da NASA, cara, que não tem nada a ver com nada, de não acreditar em nada. E o vídeo dele é uma palestra que ele tá justamente refutando a espiritualidade, falando como a ciência é muito melhor e tudo mais. E aí, nesse vídeo, tem uma hora que ele tava falando um monte de coisa, aí ele fala assim, no final das contas, nós somos todos feitos de átomos. Nós somos todos feitos de moléculas, nós somos todos feitos de células que são feitas de moléculas que são feitas de átomos. Quando ele falou isso, cara, eu não sabia nada de energia kundalini, chakra, nada disso. Eu senti uma parada na minha coluna, senti uma parada nas minhas costas, fisicamente. E eu assustei, eu tava sentado no sofá com o notebook no colo, eu me levantei assustado e eu olhei pro sofá pra ver se tinha algum bicho, eu senti que tinha alguma coisa no sofá. E não tinha nada no sofá. Aí eu falei, eita, aí eu sentei de novo e eu fiquei catatônico uns 10 minutos, assim, eu fiquei, tipo, num vazio, assim, tipo, não passava um pensamento na cabeça, assim, total vazio. Por uns 10 minutos, assim. E a sensação que deu nesse momento, né, a reflexão que essa frase trouxe pra mim é assim, foi assim, pô, se tudo é feito de átomo e quando você vai cientificamente olhar, o que que é o átomo, né, o átomo é uma estrutura molecular ali do, estrutura atômica, né, do próton, do neutro, com os elétrons rodando em volta. Aí, não, mas o que que é o próton? Ah, o próton é os quarks, os não sei o que lá. E o que que é o neutro? O neutro é o neutrino, blá, blá, infinitamente indivisível, infinitamente indivisível. E nada mais, isso nada mais é do que energia oscilando em infinita velocidade que dá a ilusão de um sólido. Não existe microscópio pra ver átomo. Átomo é algo que que é modelo matemático, né, você não pode ver um átomo. E a gente só sabe que ele funciona a determinados padrões, ele segue algumas determinadas leis. Então, nesse momento eu falei assim, nossa, então, sim, se tudo que existe, se isso aqui, eu sou feito de carbono e nitrogênio e você também é e isso aqui também é e isso aqui também tem sílica e um monte de coisas, tudo é feito daquela mesma tabela periódica que eu aprendi no colégio, tudo é energia, tudo é energia mesmo, porque os átomos são feitos dessa coisa. Eu falei, mas se tudo é energia, o que que é? Se tudo é energia, então tudo é um, tudo é a mesma coisa, o que que é isso que faz eu estar aqui por trás desses olhos e você estar aí por trás dos seus? O que que é isso que me faz diferente? E essa foi uma pergunta que que me abriu assim pra um, pra um, pra uma ignorância, pra eu entender o quanto eu ainda não entendia, começar a questionar coisas que eu ainda não entendia. E nesse momento, cara, era três e pouca da manhã, eu lembro porque eu sabia coisa. Eu contei essa história final de semana passada três vezes, três vezes eu chorei. Porque mexeu muito comigo, tá ligado? Abriu meu coração de uma maneira muito profunda. Eu lembro que eu, na hora eu falei assim, preciso falar com minha mãe. Pô, eu tava vivendo fora do país já tinha um ano, eu tinha falado com minha mãe no telefone umas três, quatro vezes, assim. Tipo, eu trocava mensagem pro WhatsApp normal, mas não tinha esse hábito de ligar, vamos conversar, mãe, sabe? E aí eu mandei mensagem pra ela no Facebook e falei assim, pô mãe, tá acordada? Aí ela tô, eu falei, posso te ligar? Ela pode, tá tudo bem, tu nunca me liga? Aí eu falei, tá tudo bem, só preciso conversar. E eu acho que talvez você consiga me acolher nesse momento. E aí eu liguei pra ela e falei assim, pô mãe, esses papo toido aí que você acredita, assim, minha mãe, tipo, superficialidade da espiritualidade, assim, gosta, já permeou ali na Umbanda, daqui a pouco permeou ali no cristianismo, secretismo religioso brasileiro, né? Que a gente acredita em cristais ao mesmo tempo que, pô, reza o terço, tudo justo, né? E aí a minha mãe também era assim, é assim até hoje. E aí eu falei assim, mas esses papos doido aí que você acredita essa coisa de, sei lá, de vez em quando tu fala de vidas passadas e aí que tu já foi cigana, não sei o que, e daqui a pouco tu tá indo lá não sei aonde e tu já tentou que eu fosse na igreja, nunca gostei, nunca quis ir, tu já tentou que eu fosse não sei aonde, nunca quis ir. Mãe, esses assuntos estão começando a fazer um pouco mais de sentido. Então, como eu tô entendendo que faz algum sentido essas coisas, porque parece que tudo que, no momento assim, naquele momento desse momento catatônico que eu fiquei de supetão no vazio assim, cara, parecia que tudo, tudo, tudo que eu estudei na minha vida inteira, seja desde criança interessado por ciência, sabe, com documentários e tipo, pô, meu sonho era, era, sei lá, cara, fazer um programa meio tipo Animal Planet, tá ligado? Me inspirava naquilo, enquanto um amigo tava vendo Cartoon Network, gostava de ficar vendo Discovery, sacou? Então, enquanto, tudo que eu estudei assim, de criança, faculdade, mestrado, tudo, tudo, tipo, aula de química aplicada, física aplicada, um monte de coisa maluca, todo esse conhecimento, junto com todas essas tentativas de entender a realidade, que não se baseiam na ciência, sabe, que são as religiões, são as filosofias, são as crenças, tudo isso tava fazendo assim, cara, tipo, de alguma forma, existia uma inter-relação entre essas coisas, sabe, foi a sensação que eu tive, foi assim, pô, essa parada pode ser explicada, e eu falei pra minha mãe, foi assim, mãe, eu tô começando a me abrir pros negócios novos aqui, e essas coisas aí que você, que você acredita, tal, assim, tá começando a fazer sentido, aí ela, que é uma mulher super intensa, assim, ela com toda a serenidade do mundo, ela falou assim, ah, meu filho, pra todo mundo, chega esse momento em algum momento, e eu fico feliz de ter chegado pra você, quando ela falou isso, cara, eu, eu me derreti em lágrimas, tá ligado, eu fiquei uma hora no telefone chorando, e eu não conseguia parar de chorar, não conseguia falar com ela, e ela começou a falar um monte de coisa, do porquê que, porra, que, que ela me teve, porque ela, é, ela, já tinha dois filhos mais velhos, assim, do antigo casamento, ela tinha um filho de 15, 17 anos, ela tinha 39 anos, quando ela me teve, pô, é uma bronca, tu já tem dois filhos criados, tu vai botar mais um no mundo, com 39 anos, mulher, sabe, complexo, porquê que ela sentiu tudo isso, ela começou a falar um monte de coisa, eu falei assim, caraca, só chorando, 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 fazendo muita limpeza mesmo, sabe, tipo assim, a lágrima limpa muito o nosso espírito, limpa muito a nossa, nossa, descrenças, nossos medos, nossos traumas, assim, é uma das formas como sai de dentro da gente, sabe, e, e eu, soltando tudo isso, né, e tendo esse momento, assim, de, pela primeira vez, tá entendendo a minha mãe, tá entendendo porquê que ela pensa na maneira como ela pensa, porquê que ela acredita nessas coisas que ela acredita, e eu falei assim, cara, que interessante, só que esse, esse a noite, foi só o início da caminhada, assim, tipo, dia 16 de setembro de 2015. Mas, onde é que tu foi procurar mais respostas pra, se aprofundar nisso tudo? Então, a, o que aconteceu foi o seguinte, né, esse sujeito que eu conheci no dia anterior, que me, me convidou pra editar vídeo pra ele, nessa noite, né, ele chegou assim, Cadu, tu tá fazendo o que aqui? O que que tu quer? Na Austrália? Eu falei, cara, tô aqui pra viajar, só quero viajar, tô com um canal no YouTube, tipo, eu quero poder conhecer esse país, e dividir isso, sabe, poder mostrar pra mais pessoas, assim, como que é massa, poder, porra, ter essa aventura de vida, assim, né, a ele, beleza, ele falou assim, quer saber? Tinha acabado de me conhecer, ele, cara, semana que vem, eu vou ter que ir até o norte da Austrália, tipo, dois mil quilômetros, e eu vou de carro, eu vou de van, tu quer ir comigo? Eu conheço todo mundo da indústria do turismo, eu conheço, são as pessoas que, que me ajudam a fazer, a fazer esse evento, né, eu conheço, a gente de turismo não sei onde, eu falei assim, porra, sério, cara, pô, quero, quero sim, e aí, desse dia seguinte, até a tal da semana que vem, eu não conseguia dormir, todas as noites eu virava a noite, pesquisando na internet, um milhão de perguntas novas, assim, então, virava a noite vendo canais no YouTube de espiritualidade gringos, mais antigos, virava a noite ouvindo palestra de monge, tem uns canais de, tem uns canais no YouTube, cara, que tem, tipo, três monge trocando ideia durante três horas, tipo um podcast de monge, ficava lá, tipo assim, porra, que interessante esses caras tão falando, então eu ficava lá, tipo, digerindo aquela parada, aí comecei a encontrar livro, comecei a buscar conhecimento, sabe, todas as fontes que eu poderia encontrar, fora, você, eu imagino que todo mundo em alguma noite, de muita busca, muita pergunta, abre ali, trezentas abas do Wikipedia, né, tipo assim, o Wikipedia, eu falo assim, o conhecimento, o conhecimento, ele é um salão de muitas portas, e cada vez que você abre uma porta, você entra em um outro salão de muitas portas, e cada vez que você abre uma porta, você entra em um outro salão de muitas portas, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe, e aí tu vai se perdendo na busca, né, na busca, a minha experiência também deu, parar um pouco de me perder na busca, assim, porque tentar explicar tudo em palavras também é limitado.